Aquece-me esta noite Com todo o teu caninho Estou sentindo frio Aquece o nosso ninho Eu sei que esta noite De ânsia incontida Será traçado o rumo De toda a minha vida Pergunta ao travesseiro Lá fora o que te espera Uma noite perdida Nunca se recupera Porém se o meu carinho Não conseguir prender-te Abre a porta em silêncio Só me resta esquecer-te Eu sei que esta noite De ânsia incontida Será traçado o rumo De toda a minha vida Pergunta ao travesseiro Lá fora o que te espera Uma noite perdida Uma noite perdida Nunca se recupera Porém se o meu carinho Não conseguir prender-te Não conseguir prender-te Abre a porta em silêncio Só me resta Só me resta esquecer-te Abre a porta em silêncio